Rapaz, hoje eu não vou ficar de muito falatório não, vamos embora para acompanhar aí, olha que maravilha! Ela vai se sentir protegida, carregar, vai dar? Vai aí, rapaz, vai encarar ela, né? Vai, rapaz! Deixa, deixa ela vir, deixa ela vir, deixa ela vir! Ela vai vir aqui! Ela vai vir aqui, pai, deixa aqui, pai! Não, não basta não, Jaime! Vai, deixa ela, deixa! Vai, deixa, deixa! Ui, rapaz! Não, lá, rapaz! Posta lá, posta lá! Não, pai, ela vai vir em cima da gente! Cadê ela? Tá tomando? Tô! Dá ré, pai! Dá ré, dá ré, dá ré! Uhul! Uhul! Não, continua, continua, continua! Continua, continua! Deixa ela vir, deixa ela vir! Vai! Você viu que no final, olha, vamos pôr de câmera lenta! No finalzinho, ela dá um, parece um espirro d'água, mas ela mija, ela usa muito disso aí, ela mija nos cachorros quando os cachorros tá correndo atrás dela, encaçada! Rapaz, olha, eu vou falar uma verdade pra vocês, é o animal mais especial que eu já vi na natureza! Só quem já chegou perto de uma anta, olhou nos olhos da bicha assim, vê como é que ela tem uma inteligência, ela tem algo a mais, né? Ela é como o cachorro, quando você olha pro cachorro, você vê algo a mais, uma coisa especial, né? Na anta, mesma coisa, e você vê, o senso de proteção dela é tão grande com o filhote que, mesmo não tendo filhote, possivelmente ela pode estar em gestação, né? Isso é uma possibilidade, né? Mesmo não tendo filhote ali no pé, ela quer proteger de alguma forma, né? Esse assobio que o rapaz tá imitando é característico de animais juvenis e filhotes de anta, né? Então, rapaz, é um pecado matar esse bicho, cara, é um pecado, você vê que ele é muito bobo, se alguém ali tivesse uma espingarda, teria derrubado facilmente, né? Mas é bonito de ver, a questão ali toda é bonito de ver como que o animal é espetacular, né? E aí